E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje vamos trazer a história completa do soldado Jack Krauser, o soldado de Resident Evil 4, que apareceu em Resident Evil 4, foi um boss, diga-se de passagem, bem chato de enfrentar, teve bastante obstáculos, bastante etapas até enfrentar ele definitivamente. Mas galera, muita gente não sabe a história, o início, a origem de Jack Krauser e a gente vai então estar abordando aqui no canal, beleza? Se você já é inscrito aqui no canal, já deixa o like para dar aquela divulgada forte no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, a gente está sempre trazendo conteúdos de Resident Evil e outros jogos mais aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todos que estão usando aí o novo botão do Valeu, ajuda bastante o canal, você não sabe o quanto. E se você ainda não ajudou, quiser ajudar, só acionar aí o botão Valeu, que você vai estar ajudando o canal de uma certa forma, beleza? Compartilha o nosso vídeo e bora para o vídeo. Bom galera, Jack Krauser foi um grande soldado a serviço do exército norte-americano, atuando no US Socom, um dos esquadrões de elite. Ele participou de dezenas de operações bem-sucedidas e também atuava como mercenário freelance em seus tempos livres. Jack Krauser e Leon foram enviados para Amparo, na Floresta Amazônica, para investigar a ligação da Umbrella com Javier Hidalgo, um poderoso traficante de drogas local. Quando os dois agentes conseguiram chegar próximos ao ponto de encontro com o guia na vila de Mixcoate, Mixcoate, alguma coisa assim galera, Krauser avistou pela primeira vez um zumbi. Leon, então, contou para Krauser os eventos que ocorreram em Recon City e da ilha Rockfort, incluindo o envolvimento de Albert Esker em ambos os casos. Conforme iam avançando e se conhecendo, Krauser ficou intrigado e enciumado com o fato de que Leon ser um agente sob ordem direta do presidente dos Estados Unidos, o que fazia com que o Leon parecesse superior a Krauser nas missões. Esse fato fez com que ele ficasse desconfiado de Leon em diversos aspectos, embora ele enxergasse na missão uma grande oportunidade de mostrar o seu valor para a força do governo. Ao chegar nas proximidades da mansão de Javier, Krauser pode ter uma noção da finalidade do uso do T-Virus T-Verônica, uma das armas biológicas das quais os traficantes se apropriou. Ele percebeu que deveria destruir aquelas criaturas antes que elas os destruíssem, embora tivesse ficado admirado com o poder das criaturas e tivesse passado a desejar algo semelhante para si. Após se infiltrar nos domínios de Javier, Krauser e Leon acabaram tendo de enfrentar Hidalgo, Hidalgo, a esposa de Javier, que havia sofrido uma série de mutação por conta da injeção de vírus T-Verônica. Na batalha, Krauser teve um grave ferimento em seu braço esquerdo, o que acabou deixando praticamente fora de combate e dependente de Leon. Sua fraqueza acabou alimentando ainda mais a ideia de usar o poder das armas biológicas para ganhar poder, especialmente quando eles enfrentaram o V-Complex e viram o poder de Manuela Hidalgo, filha de Javier que estava infectada com o vírus, mas foi capaz de manter sua forma humana após a batalha com Javier e o fim da missão. Krauser começou a pensar no que o Leon havia contado sobre Albert Esker e o seu acesso e influência sobre as armas biológicas. No retorno para os Estados Unidos, as feridas do Krauser o impossibilitaram de ter a recuperação completa e de seguir atuando no campo de batalha, o resultando em uma aposentadoria na carreira militar. Desiludido, mas ainda com sede de poder, Krauser forjou a sua própria morte e procurou Albert Esker, oferecendo seus serviços a ele. Acreditando que ao se aliar ao vilão, ele conseguiria o tão sonhado poder dessa forma, ele passou a fazer parte da terceira organização, que tinha o próprio Esker como cabeça da operação. Aliado a Esker, Krauser recebeu a missão de se infiltrar no culto dos Lousos Iluminados, situado no interior da Europa, o culto, o bastante antigo e adorável, uma organização parasitária chamada de Las Plagas. O Esker queria que Krauser conseguisse obter a amostra do parasita modificado à plaga dominante. Como uma forma de se infiltrar no culto, Krauser raptou a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham. Essa foi a forma que Esker encontrou de Krauser ganhar a confiança de Osmond Sadler, líder dos cultos dos Lousos Iluminados. Mesmo com o sequestro de Ashley e ganhando acesso ao culto, Sadler continuava sem confiar em Krauser, por conta da sua nacionalidade norte-americana. Apesar disso, Krauser conseguiu colocar as mãos em uma amostra da plaga dominante, injetando-a em si mesmo, o que conferiu ao ex-soldado do exército um poder sobre-humano, fazendo inclusive com que o seu braço ferido na Operação Javier voltasse a ser uma grande utilidade. A mando de Wesker, Krauser teve de trabalhar lado a lado com a espiã Ada Rong. A relação entre os dois sempre foi uma desconfiança e conflituosa. Ada foi enviada para o local com o mesmo objetivo de Krauser, conseguir uma amostra da plaga dominante e entregá-la para Wesker, que queria garantir que de qualquer forma que uma amostra dessa chegasse até as suas mãos. Enquanto Krauser e Ada agiam sobre as ordens de Wesker, Leon foi enviado ao local para resgatar a filha do presidente. Ao saber disso, tanto Wesker quanto Sadler deram ordens para que Krauser matasse o seu ex-parceiro. Ao se encontrarem, Leon e Krauser tiveram uma dura batalha apenas com facas e embora fosse uma grande especialista no manejo do tipo de arma. Krauser passou então a desconfiar da espiã e do agente do governo, que estavam na verdade agindo em conjunto para matá-lo. Com a intenção de acabar com Leon de uma vez por todas, Krauser armou um plano para encurralar nas runas onde esperou pelo agente munido de seu arco com projéteis explosivos, granadas e uma série de robôs explosivos que perseguiam Leon pelos corredores do local. Apesar disso, Leon surpreendeu Krauser ao sobreviver das investidas do ex-companheiro, forçando-o a liberar o poder das plagas que havia dentro de si. Os braços feridos de Krauser sofreu uma mutação, tornando-se um enorme membro capaz de proteger Krauser de disparos de armas de fogo como se fosse um escudo. Além disso, possuir uma espécie de corte, funcionando também como uma poderosa espada. Apesar disso, Leon conseguiu mais uma vez derrotar Krauser, que ficou extremamente ferido após a batalha. Embora os ferimentos fossem graves, Krauser ainda teve a sua última batalha contra Ada Wong. Nos telhados das instalações da ilha, a espiã derrotou Krauser, mas ao contrário de Leon, ela colocou um ponto final, matando de uma vez por todas. Bom, galera, então essa é a história completa do agente Krauser. Se você gostou desse tipo de conteúdo, galera, já deixa o like aí. Deu trabalho, a pesquisa foi bem a fundo, mas espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, a gente está sempre trazendo conteúdos assim. E muito obrigado a todos que têm usado a nova forma e a nova função do botão, valeu! Muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu, fui!